Eu quero amar, amar perdidamente, amar só por amar aqui e além, mas este, aquele, o outro e toda a gente, amar, amar e não amar ninguém, recordar, esquecer, indiferente, prender ou desprender é mal, é bem, quem disser que se pode amar alguém durante a vida inteira é porque mente. Há uma primavera em cada vida, é preciso cantá-la assim florida, pois se Deus nos deu voz foi pra cantar, e se um dia hei de ser pó, cinza e nada, que seja a minha noite uma alvorada, que me saiba perder pra me encontrar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.